Esse som é pra bater no seu baile, você vai curtir comigo e vai dançar todo mundo aí Porque nesse barato, nesse esperto, nesse swing Vamos ver, vamos dançar, vamos sacudir, vamos balançar Ei, bicho, o broto do seu lado já teve um namorado e teme um compromisso E avião, há sempre um do seu lado, se diz gato malhado, mas não é nada disso A namorada, tem namorada, a namorada, tem namorada Tem, irmão, grudado em sua cola, na porta da escola, mas não tem chance não Vai, juiz, a leva pro cinema, com mais cinco morenas, o que mais sempre quis A namorada, tem namorada A namorada, tem namorada Yeah, 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 yeah Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, 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 sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim Sim, sim, sim